Estamos de volta ao vivo com o Bem na Hora, 10 horas 55 minutinhos. Avisa todo mundo que o Bem na Hora já começou. Opa, estamos aqui. Bom dia para quem está nos acompanhando. O que eu tenho aqui na mão, Flávio? O que é isso? São roupinhas. Dois modelitos feitos para ler assim, ó. São roupas de boneca? Roupas de boneca, olha só. Gente, não parece que é roupa de boneca, né? Ela mistura tudo da mão. É, pois é. Achei bonito, não parece roupa de boneca. Parece roupa de bebê, né? É, calça jeans e camiseta. Eu amei. Olha aqui, gente. Maravilhoso. É a Dona Iracy que faz. Isso. De Nova Lusitânia. Nova Lusitânia. Ela costura a mão. Muito bem. Então vamos começar a conhecer a história dela? Vamos, vamos sim. Porque em Nova Lusitânia, a Dona Iracy, de 67 anos, se tornou uma mulher muito querida e popular. É que ela mesmo, tendo limitações físicas e intelectuais, se transformou em uma estilista de bonecas. Ela produz roupas, costurando a mão e doa para as crianças da cidade. A Vivi Santos foi conferir de perto esse talento incrível da Dona Iracy. Nada de máquina de costura ou moldes de referência. Dona Iracy, de 67 anos de idade, faz tudo com as mãos, usando a própria criatividade e a agulha, que é companheira inseparável. Apesar das limitações, por conta da deficiência física e intelectual, ela dá um show na confecção de roupas de bonecas. Dona Iracy aprendeu a posturar na adolescência e foi se aperfeiçoando com o tempo. A família já perdeu a conta da quantidade de vestidos que ela fez. Virou uma verdadeira estilista de bonecas. Por conta da deficiência auditiva, a idosa quase não fala, mas consegue se comunicar com os familiares do jeitinho dela. Ela mora com o irmão Milton e com a apunhada Maria, em Nova Lusitânia. A infância complicada, com algumas restrições no desenvolvimento, não apagou o brilho dela. À medida que ela foi crescendo e engatinhando, aí percebeu que ela tinha essa deficiência. E ela nunca andou. Desde então, sempre aí andava engatinhando pela cidade toda e a gente carregando no colo. Então era assim a vida dos meus pais e tal. Depois meus pais faleceram. Meu pai foi em 93 e minha mãe faleceu em 2002. Aí ela passou a morar comigo. Depois da morte da sogra, Maria recebeu a cunhada de braços abertos. E aos poucos venceu as dificuldades em cuidar de uma pessoa deficiente. Por aqui, o amor fala mais alto. No começo foi difícil, a gente preocupada, tensa, como que ia ser a caminhada, como que eu ia ajudar ela, em alimentação, em tudo que é diferente. E era diferente pra mim, né? E além dela, eu tinha meu pai também que cuidava. Mas eu fui pedindo a Deus discernimento, ciência, sabedoria a cada momento. E foi, né? De dias, meses, ano, a gente conseguiu se adaptar uma com a outra. Hoje, Dona Iracy é o orgulho da casa. No quarto dela, uma coleção de roupinhas. As peças mal cabem no armário. E olha que muitas delas já foram doadas para as crianças da vizinhança. Um trabalho feito com capricho e muita seriedade. Eu tinha uma prima já, a gente era até criança, e ela ensinou ela costurando. Há mais de 40 anos atrás isso aí. E daí, com o tempo, ela aqui em casa, ela começou aprimorando e costura desse jeito aí. Sempre na mão, não usa a máquina, sempre costura na mão. A rapidez em que coloca a linha na agulha é realmente impressionante. Eu bem que tentei, mas não tive tanta agilidade. É um dom de Deus. Deus nos dá, para cada um de nós, ser humano, um dom, um carisma, né? E a gente apegando, a cada dia a gente vai aperfeiçoando, né? E eu creio que é isso. Cada dia ela vai aperfeiçoando, cada dia ela vai inventando um modelinho, ela olha no papel, então é gratificante através da paciência dela. Quando ela erra, ela recomeça, ela desmancha e faz tudo de novo. Quando ela consegue terminar um vestidinho, qual é a peça de roupa, ela festeja, né? Ela bate palma, ela fala que deu certo. Alguma coisa ela fala, mostra para a gente. Assim como a costura, conferimos outra atividade que virou uma espécie de terapia para a idosa, a pintura. Dona Iracy fica horas dando cor aos desenhos e tem muito cuidado e precisão em cada traço. Daqui a pouco vamos acompanhar mais dessa história, conferir a popularidade de Dona Iracy na cidade e as meninas que ganharam roupinhas para as bonecas delas. Não saia daí! Olha pessoal, estou vendo de perto aqui a roupinha, pedi para a Demorou deixar aqui perto e é incrível ver o capricho que a Dona Iracy tem em fazer. Não parece, sério mesmo, não parece roupa de boneco. Pessoal de Nova Lusitânia que está assistindo a gente, vocês que já receberam essas doações das roupinhas da Dona Iracy vão concordar comigo e vão saber que não é porque nós estamos aqui não. Não parece, parece que está fazendo assim, parece que é uma roupinha de um bebê, de uma criança, de um recém-nascido. Mas não, feito com todo o capricho para as bonecas das crianças de Nova Lusitânia. Dona Iracy é mais um exemplo que a gente mostra aqui no programa de que uma limitação não impede ninguém de fazer o bem. Mesmo tendo deficiência física e intelectual, a Dona Iracy dedica todo o tempo que ela tem nestas duas atividades. Porque ela costura as roupas de bonecas e ela também pinta telas. Olha só, e é muito bonito saber que essas roupas que ela costura são doadas para as crianças da cidade. Nós temos aqui, nós mostramos para vocês a roupinha que ela trouxe, que ela mandou aqui para a gente e realmente é incrível como se assemelha a uma roupa de uma criança, de um bebê que qualquer pessoa aí já viu. Então, Dona Iracy, a senhora é sensacional. E agora a gente volta para Nova Lusitânia para conferir mais um pouco da história da Dona Iracy. A mulher que virou estilista de bonecas. Agora nós vamos, na verdade, conhecer pessoas que receberam as peças confeccionadas pela Iracy. O que ela faz, o que faz dela uma mulher extremamente popular na cidade. Olha só. Dona Iracy é famosa na pequena cidade de Nova Lusitânia por conta das roupinhas de bonecas que ela mesma cria e costura sem máquina. Tudo à mão. No quarto dela estão centenas de peças e ela faz questão de me presentear com uma delas. Só que eu não fui a única a receber presentes da idosa estilista de bonecas. Muitas roupinhas feitas pela Dona Iracy estão espalhadas pela cidade. A Vitória, de 9 anos de idade, já recebeu várias e são as favoritas na hora de brincar. É isso aí. As bonecas de Vitória não passam aperto, não. Tem sempre uma peça nova para vestir. O que você achou de ganhar as roupinhas da Iracy? Ah, eu achei legal. Ah, porque ela é muito criativa e serve direitinho nas minhas bonecas. Você acha que ela tem realmente o dom para fazer roupas? Tem. Virou uma estilista das bonecas. Aham. Porque ela cria tudo da cabeça dela, né? Sim. Na casa da Lucilei, que tem síndrome de Dow, também tem roupas feitas por Dona Iracy. Ela conta que as duas são amigas e que até já ensinou a estilista a fazer fuxico. Lucilei, é verdade então que você ganhou algumas roupinhas de bonecas da Iracy? Foi. Assim deu. E você gostou de terminar? Gostei, é. Ela é uma grande amiga? É a minha amiga. Aí ela vem aqui e... Vem aqui, vem eu, né? Aí ela te traz presente. Vem dar presente. A mãe de Lucilei fica feliz com a amizagem entre a filha e a Dona Iracy. Acredita que uma acaba ajudando a outra a se desenvolver. E as roupinhas de bonecas fazem muito sucesso. Ela tem muita amizade com a Iracy. Desde que a gente mudou pra cá, que aí começou a conhecer a Iracy, as duas têm muita amizade. E a Iracy vem pra cá, as duas entra aí no quarto pra assistir televisão. A gente, as duas, fica trabalhando juntas. Ela ensinou a Iracy a fazer fuxico, que a Iracy não sabia. E as duas têm muita amizade. E essa amizade faz bem, porque aí uma incentiva a outra. Faz bem, incentiva a outra. As duas vêm pra cá, a gente dá o café da tarde pras duas, as duas tomam café da tarde junto. E é assim. E se a estilista de bonecas é mesmo famosa na cidade, vamos dar uma voltinha com ela pelo centro para conferir. E não é que a popularidade dela é mesmo grande? Mulher de simpatia e cheia de talentos. Dona Iracy é exemplo de superação. Eu já conheci a Iracy. É um talento nosso aqui, que ela gosta muito de costurar, né, Iracy? Ela costura, faz as pecinhas dela, ela gosta de fazer tapete, né? É um dom que ela tem. Inclusive, uma vez foi feita uma exposição aqui, e eu não sei se isso vai acontecer mais vezes. Mas foi lindo o trabalho dela. Ela tem uma mão que é perfeita. Ela busca, assim, dentro daquilo que ela faz, ela busca cativar as pessoas, as crianças e até os mais velhos. E o que você me fala da personalidade dela? É uma pessoa alegre? Sim, sim. Ela tem, é claro, né, em razão da deficiência dela. É claro que tem momentos também que pode aborrecer. Mas ela, de um modo geral, ela é muito contente, muito alegre, muito aconchegante aqui na minha casa. Graças a Deus, ela se dá bem aqui. A gente se uniu. Nós duas, né, teve um amor grande, assim, uma para a outra. Então, a gente se entende. Tem os momentos difíceis, mas passa, vence. O amor fala mais alto. E o amor fala mais alto, graças a Deus. Gente, fora que a dona Iracy é uma simpatia, né? Eu não conheço a dona Iracy pessoalmente. Tô tendo contato com ela, assim como vocês, vendo aqui, ó, pela televisão. E dá pra perceber que ela é uma simpatia. Que ela faz, olha só, gente, nesses gestos de carinho. Porque é um gesto minucioso, é um trabalho minucioso. Pegar essa agulha, costurar, pensar nas roupas, definir como vão ser cada um dos looks. Então, é realmente um trabalho de muito carinho que a dona Iracy faz com todo o amor do mundo. Dona Iracy! Aí de novo, Lusitânia! Todos nós aqui do Bem na Hora, nós estamos enviando, sabe o quê? Palmas! Palmas para a dona Iracy! Claro, olha, eu acredito muito, dona Iracy, que nós todos temos missões nessa vida. Olha só, nós temos missões nessa vida. E nem sempre cumprir essas missões é uma tarefa fácil, não é fácil não, é muito difícil. Mas com certeza a senhora, mesmo tendo as suas limitações, está cumprindo a sua missão de uma forma muito bonita. E a sua história serve de reflexão para cada um de nós. Porque você em casa, que está me assistindo agora, que não tem limitação nenhuma. Você que tem todos os membros do seu corpo funcionando, né? Você que não tem limitações intelectuais, você está cumprindo a sua missão? Pois é, você está cumprindo a sua missão na vida? Essa é uma pergunta para todos nós, né? Para mim, para Demorô, para cada um de nós. Nós estamos cumprindo a nossa missão, assim como a dona Iracy está? Pois é, e se você não me responder, eu respondo. A missão de todos nós é fazer o bem ao próximo, sempre que pudermos. Então vamos refletir sobre tudo isso. Vale a pena a gente fazer essa reflexão através da história da dona Iracy aí de Nova Lusitânia. Olha só, gente, ela faz sorrindo. Dá para ver pelas imagens que ela faz com amor, que ela faz com carinho mesmo, né? É um passatempo que ela tem e que ela faz com todo o amor para as crianças de Nova Lusitânia. Ô, coisa boa levar essas informações, levar essas histórias para vocês de casa! É um passatempo que ela faz com amor, que ela faz com amor, que ela faz com amor.